Você sabe como editar no Adobe Premiere? Ou melhor ainda, você sabe fazer uma boa montagem e mexer ali, utilizar as ferramentas que são nativas do Adobe Premiere? Se você não me conhece, meu nome é Matheus Faria e eu sou filme. No vídeo de hoje estou aqui para ensinar você que não conhece o Adobe Premiere a editar um vídeo de um nível bem básico do zero. Lembrando que eu estou utilizando a versão 22.3 e para você ter acesso a ela você tem que assinar os pacotes da Adobe. E eu queria dar um recado para você que está chegando agora no nosso canal, para você entrar no nosso grupo do Telegram, porque lá é onde vou estar trazendo conteúdos mais exclusivos, onde eu não posso em nenhum outro lugar. E aqui é onde você pode estar iniciando um novo projeto no Adobe Premiere. E o que eu trouxe aqui hoje para a gente estar fazendo de vídeo, a gente está montando um vídeo aqui dentro do Adobe Premiere. A gente vai fazer uma prévia do último vlog que eu coloquei aqui no nosso canal, seja para utilizar aqui no YouTube ou também no Instagram, igual eu costumo fazer aí toda vez que eu lanço um vlog. Então vamos aí, vou chamar de prévia vlog número 7. Aí aqui você escolhe qual vai ser a pasta onde você vai colocar, iniciar esse propriamente dito projeto. E aqui já selecionamos a pasta. Lembrando que nessa nova versão do Adobe Premiere Premiere 22.3, você já pode escolher os arquivos que você quer trazer para dentro do Adobe Premiere. Então isso é uma comodidade que inclusive eu até falei no último vídeo que eu fiz sobre essa nova atualização do Adobe Premiere. Então como você pode ver aqui, já estamos dentro do Adobe Premiere. Se você não sabe, aqui é onde fica a linha do tempo, é onde você arrasta os arquivos de vídeo, de áudio, alguns templates ali de animação para jogar no seu vídeo, tudo dentro da timeline. Quando você joga um vídeo, vou mostrar para você, olha o que acontece. Ele já cria um clipe dentro da sua timeline, que é a sua linha do tempo. E aqui é onde você consegue visualizar esse vídeo. E ao mesmo tempo, se você apertar espaço no seu teclado, você consegue iniciar o vídeo. Aqui é onde eu estou utilizando o take de drone, vou avançar um pouco. Enfim, né? E você pode percorrer com a agulha do próprio Adobe Premiere para avançar no ponto onde você quer chegar no vídeo, muito provavelmente para fazer um corte. Então, vamos começar aí primeiro. Como eu gosto de fazer nas minhas edições, eu costumo utilizar primeiro, sempre eu coloco a música em primeiro lugar para eu montar os cortes em cima dela. Então, é basicamente isso. Eu estou utilizando a mesma música do vlog que está no nosso canal aqui, que faz todo sentido utilizar a mesma música para fazer uma prévia dele. Inclusive, já até tem algumas animações gráficas para estar colocando nessa própria prévia aqui. Vamos começar aqui utilizando um desses vídeos aqui, onde é uma das cenas principais que abre propriamente o vídeo. Lembrando que aqui, você pode escolher o trecho do vídeo onde você quer trazer para dentro da sua timeline. E como eu fiz essa seleção aqui que você está vendo aqui? Eu chego num ponto onde eu quero e eu aperto a tecla I. E lá na frente, eu aperto a tecla O, para fechar esse colchetes aqui. E aí, para eu arrastar esse vídeo, ou eu aperto aqui no próprio vídeo, ou eu aperto aqui para arrastar somente o vídeo. Porque, no geral, quando você pega um clipe onde tem o áudio da câmera, você pode escolher, você quer pegar somente o áudio e colocar na sua timeline, ou somente o vídeo, ou os dois juntos, que no caso aqui, como você pode ver, né? E agora, voltando aqui, para você desfazer algo que você fez sem querer, você aperta Ctrl Z até voltar ao ponto onde você fez algo errado, por assim dizer, ou algo que você não queria fazer. Isso aí já fica até de dica para você aí, que são os atalhos do Adobe Premiere. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui é mostrar para você quais são as ferramentas ativas e básicas para você estar fazendo uma montagem de um vídeo num nível bem básico aí dentro do Adobe Premiere. Vamos lá, aqui você tem a ferramenta de lâmina onde você faz os cortes e você pode acessar ela utilizando o teclado que é apertando o atalho C, né? Você apertando a tecla C, você já usa o atalho aí de corte. Para você voltar ao ponteiro normal do Adobe Premiere, você simplesmente aperta o V, né? Que aí você volta para o mouse. E agora a gente também tem alguns aí que você pode utilizar a caneta. A ferramenta de caneta você utiliza para fazer keyframes, ou seja, você vai fazer efeitos. Agora vamos começar aí a fazer a montagem do nosso vídeo. Aqui já é um lugar que a gente pode fazer o corte, nas batidas necessariamente ali das notas musicais dessa música. Então, isso é algo que eu sempre priorizo aí na hora de fazer um bons cortes nos vídeos que eu estou montando. Sincronizar com a música. Isso é algo muito bom e fica como dica para você. Vamos selecionar um take bem interessante aqui. Lembrando que como isso aqui é uma prévia, eu vou colocar essa prévia no minuto aí de durar no máximo até 30 segundos. Uma prévia bem rapidinha para a gente colocar aí no Instagram necessariamente. Agora, nesse momento, vamos supor aqui que você queira deixar esse take com uma velocidade um pouco menor. Se você gravou esse vídeo a 60 fps, você vai conseguir fazer uma câmera lenta bem bacana aí, diminuindo até 40% da velocidade normal que você gravou. Lembrando que se você gravou vídeos a partir ali de 24, 23 fps até 30, você não consegue fazer uma câmera lenta. Então, aqui, vamos continuar aqui com essa montagem necessariamente dita aqui. Então, agora é o momento onde a gente vai reduzir a velocidade desse vídeo aqui, esse take de drone. Tem várias formas de você poder utilizar, mas eu vou te mostrar apenas uma aqui para eu não te confundir. Isso pode ficar para outro tipo de vídeo, onde eu posso te ensinar várias formas de fazer a mesma coisa dentro do Adobe Premiere. Aqui é onde você vai na aba de controle de efeitos, onde você está ali tem que estar selecionado o clipe na sua própria timeline. Então, se você quiser reduzir a velocidade de um outro clipe, seria interessante você colocar a agulha em cima e selecionar esse clipe na própria timeline. Então, voltando aqui, a gente quer reduzir a velocidade desse e a gente vem na aba de controle de efeitos, a gente clica aqui e você pode fazer de várias formas aqui, brincar um pouco com o gráfico também. Como esse take foi gravado em 60 fps, a gente pode reduzir até 40% da velocidade normal que foi gravado o vídeo. Bem, basicamente isso aqui. Vamos ver como ficou o resultado. Está vendo como ficou muito mais lento? Extremamente, muito mais interessante. Agora, vamos supor aqui que você queira pegar um pedaço desse vídeo e avançar ele, acelerar a velocidade dele e depois, automaticamente, ele está aí reduzindo a velocidade novamente. Você pode utilizar essa ferramenta aqui, nessa bolinha, onde você faz keyframes dentro dessa timeline aqui de efeitos. Então, vamos supor que a partir desse momento aqui... Vamos fazer junto com a música. A partir desse momento aqui, desse vocal, você já quer fazer um keyframe para acelerar o vídeo. E depois, você quer voltar a reduzir nesse momento aqui, onde o take de drone já está mais alto, onde ele pega mais partes da cidade. E aí, você aperta aqui novamente e faz outro keyframe. E aí, agora, o que você pode fazer? Você pode simplesmente pegar essa parte aqui do meio e aumentar ela. Como você pode estar vendo aqui, a velocidade está aumentando logo na lateral aqui. E o vídeo, automaticamente, na timeline, ele vai ficando mais curto. Ele vai ocupando menos espaço na hora de você fazer a montagem dos clipes na sua timeline. Vamos deixar um pouco mais rápido até ficar no ponto desejável aqui. A partir daqui, já vamos fazer outro corte. Agora, vamos colocar mais outras imagens mais interessantes aqui, que também estava presente no nosso vlog, o último vlog que a gente fez no nosso canal. Então, agora, vamos visualizar como está ficando essa montagem desse nosso vídeo. Inclusive, a gente tem que ajustar algumas coisas aí, tanto de cores, colocar alguns presets aí em algumas imagens, e que vai ficar algo muito mais interessante no nosso vídeo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, está aí ficando bem interessante a nossa montagem do nosso vídeo. E agora é algo que eu quero mostrar para você, que são os efeitos ali que a gente costuma colocar, tanto de transição para iniciar um vídeo, e também para terminar um vídeo. O que seria interessante a gente utilizar no final aqui dessa prévia, para a gente colocar ali, por exemplo, a animação gráfica que eu costuma utilizar nas nossas prévias aqui nos nossos vídeos, que é colocar para alguém se inscrever no nosso canal no YouTube. Então, já tem uma animação gráfica que já está pronta aqui, que eu sempre utilizo, que é essa aqui, onde eu mostro que fala o nosso canal, e fazendo uma chamada para a ação para as pessoas se inscreverem no nosso canal. Essa é uma animação que já vem pronta. Então, vamos arrastar ela aqui para a nossa timeline. E para isso, o que seria interessante? A gente escurecer a imagem onde tem esse timelapse aqui da cidade, e vai entrando gradativamente para o preto, e depois entra a nossa animação gráfica aí, fazendo chamada para a ação. Então, para isso, a gente vai utilizar o efeito aqui, na aba de efeitos, a gente vem aqui em transições de vídeo, e a gente pode utilizar o dissolver. Vamos usar a dissolução de filme, que é algo muito interessante para a gente colocar nesse take aqui em específico. Aqui, como você já pode ver, já coloquei o efeito de dissolução de filme. Vamos ver como ficou essa transição entre a última cena do nosso vídeo, para entrar aí a animação gráfica de chamada para a ação. Começar do início dele, para a gente dar uma olhada como que ficou. Perfeito. Ela se encaixou perfeitamente aí, no time que eu queria que ela ficasse. E agora eu vou alongar mais um pouco aqui, para a gente poder exportar junto. E mais uma coisa muito importante. Está faltando agora a gente colocar aí um ganho constante, um fade out na música. Então, eu vou cortar ela nesse pedaço aqui, onde eu já não preciso de mais nada. E colocar aqui uma transição de áudio. No caso aqui é um crossfade. E vamos colocar o ganho constante. Vou alongar ele um pouco mais, para ele ir saindo aos poucos, de uma forma bem mais devagar e mais suave. Então, vamos testar mais uma vez com o fade out no áudio. Perfeito. Então, encaixou perfeitamente aí, tanto com o áudio e também com a montagem que a gente fez. Mas aí, se você quiser colocar algo a mais também, para incrementar mais o vídeo, ao meu ver, eu acho que a prévia já está praticamente perfeita. A gente só colocar essa animação aqui, falando que é o número do vlog, sobre qual é o assunto do vlog, que eu costumo colocar nas minhas prévias, que eu jogo no Instagram. Então, vamos dar uma olhada aí, como o nosso vídeo está ficando. É, então é basicamente isso. E agora vamos para a parte da exportação, que é a última fase aí de ensinando você como que edita na Adobe Premiere, desde o início, como iniciar e fazer e criar um projeto, até a parte final aí da exportação. Aí agora, você pode ir na aba de exportação, ou também, se você preferir, você pode vir aqui em arquivo, vir em exportar, e ir em mídia, que ele vai te encaminhar para a aba de exportação automaticamente. Aí agora que aqui vem o pulo do gato. Por que eu gosto de falar o pulo do gato? Porque aqui, você tem que olhar muito bem qual o tipo de arquivo que você vai exportar para dentro do seu computador. A maioria das pessoas, grande maioria dos videomakers e dos filmmakers, utilizam o H.264. Por quê? O H.264 funciona em qualquer tipo de sistema operacional, e também em qualquer tipo de plataforma, hoje em dia, que a gente conhece. Então, sempre utilize o formato H.264. Dentro do formato H.264, você vai escolher qual é o tipo de vídeo que você quer. Que seja ali com aqueles que tem o bitrate mais alto, ou o bitrate menor, ou o bitrate no meio termo, que é o de meio bitrate ali. Você também pode exportar vídeos em 4K, Full HD, em 2K também. Enfim, você que pode escolher aí a resolução que você quer exportar o seu vídeo. dessa aba de vídeo, você pode escolher aqui em mais, poder renderizar o seu vídeo com maior profundidade, em profundidade máxima. E também você pode escolher essa parte de utilizar qualidade máxima de renderização. Aqui embaixo, a gente pode escolher a quantidade de bits, a taxa de bits que a gente quer escolher no nosso vídeo. e agora é só apertar o botão de exportar e mandar exportar o nosso vídeo. Para a gente ver com o nosso vídeo finalizado, a gente entra na pasta onde a gente escolheu para ele ser exportado e a gente simplesmente clica para ele rodar. e aí e aí e aí e aí Então eu mostrei para você como editar um vídeo aí no Adobe Premiere do básico, né, no nível bem básico aí. Então isso é algo muito interessante, que você pode utilizar esse vídeo para você ver ele várias vezes e poder aí colocar alguns pontos. Inclusive, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui embaixo que eu sempre respondo. E mais uma coisa, se você é uma pessoa que se interessa pelo universo do audiovisual e quer saber um pouco aí dos bastidores de quem trabalha no audiovisual, se inscreva aqui no nosso canal que tem vídeo todo sábado e ativa o sino para não perder os vídeos. E deixa o like nesse vídeo para ele chegar a cada vez mais pessoas aí. Agora vai estar passando aí na tela alguns vídeos do nosso canal para você continuar acompanhando aí o nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima!